Do mais recente fenómeno do género animado até às acrobacias de marketing mais inovadoras do cinema terror, não pode perder a edição deste fim de semana da Lei do Cinema. Do ótimo Assim Assim, vou analisar algumas das últimas estreias nas salas nacionais e contar-lhe a história por trás do nascimento dos blockbusters, que ainda hoje nos batem à porta todos os verões. Conto consigo, como sempre, na KMES TV.